Não quero que os meus sonhos virem fantasia A realidade de sonhar eu quero conhecer E o realizar e mostrar pra todo mundo Que Deus é capaz de fazer Não posso parar de sonhar Não posso parar de lutar Não posso um dia eu parar Como poderei alcançar Sonhar é viver Sonhar é viver Sonhar é viver Sonhar é viver E deixa de sonhar Deixa de viver Deixa de ver no sonho Acontecer Acontecer Quem deixa de sonhar Deixa de viver Deixa de ver no sonho Acontecer Não quero que os meus sonhos virem fantasia A realidade de sonhar eu quero conhecer E realizar e mostrar pra todo mundo O que Deus é capaz de fazer Não posso parar de sonhar Não posso parar de lutar Pois se um dia eu parar Como poderei alcançar Sonhar é viver Sonhar é viver Sonhar é viver Sonhar é viver Eu acho que etro Quem deixa de sonhar Eu acho que eu acho que eu estou Eu descobri que o sonho move o mundo E quem sonha consegue quase tudo Meu sonho não pode morrer Se não como vou viver Vou correr atrás E a vitória eu vou ver Sonhar é viver E a vitória eu vou ver